Uma boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2019 e trago aqui para vocês as principais notícias do Flamengo. Lembrando que quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe um vídeo com seus amigos. É isso aí. Saudações Jogos Negros. Somos uma nação. Após o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, dar fim nas negociações com o Santos por Bruno Henrique, O Flamengo retomou as negociações para ter o atacante em 2019, graças à diretoria do Santos, que entrou em consenso. Os valores não foram revelados, mas segundo a imprensa, o Flamengo pagaria 22 milhões e daria mais um jogador ao Santos para ter Bruno Henrique no seu elenco. O Internacional de Porto Alegre tentou a contratação do atacante do Flamengo, Henrique Dourado. Porém, o técnico Abel Braga vetou as negociações. O técnico contou com o Henrique Dourado para a temporada de 2019. O técnico deseja montar dois times para o Flamengo na temporada devido às grandes competições que o time irá disputar. O clássico entre o Flamengo e Botafogo será realizado no estádio Nilton Santos, após o Flamengo não entrar em acordo com o Botafogo em levar o duelo para Manaus. O Sevilha pode contratar o lateral esquerdo do Flamengo, Miguel Trauco, por empréstimo até junho de 2019. Caso a negociação seja positiva, o Flamengo irá estender o contrato do lateral por um ano, para que ele não saia de graça no final de 2019. Quando termina o seu contrato com o Flamengo. O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo